E aí pessoal, conhecem esse jogo Fatal Frame, isso mesmo, o clássico, o primeiro Fatal Frame, vocês podem encontrar na PSN se vocês quiserem, na PSN americana, não sei quem é brasileira, mas na PSN americana tem, vou tirar uma foto aqui pro Facebook e atualizar, sou linda, poderosa, isso mesmo, é um jogo de terror, acho que o melhor jogo de terror que eu já joguei na vida, é assim, muito bom, tem 1 e 2 na PSN se eu não me engano, se vocês quiserem, é, deixa eu só procurar aqui, eu tenho quase certeza que por aqui tem um filme, aqui, tipo 14, então, acho que, aqui tem um menu, né, vocês podem ver, tipo, o 14 é um filme mais fraco e o 37 é um mais forte, como assim, é, pra você capturar os fantasmas, exorcizá-los no caso, eu vou equipar o 14, o 37, no caso, pra, pra gente poder, tirar mais dano, capturá-los com mais rapidez, pra garantir mais. A gente pega aqui, um espelhinho que tá aqui dentro, eu tenho que achar, tem um lugar, num outro lugar, que tem onde botar esse espelhinho, eu coloco pra lá. Jogo bem tenso, tá, pessoal? Só relembrando, né, quem ainda não estiver fazendo isso, por favor, luzes apagadas, madrugada, fone de ouvido, eita. Olha ali o, o cara, ele falou que tem alguma coisa ali dentro, tem alguma coisa ali, vamos explorar, a porta tá fechando pra avaliar, topando aqui um sustinho, nada, nada pesado. Não tem nada ali dentro, no caso, o fantasma pegou uma pegadinha na gente, vamos seguir aqui pra onde tinha que ir, que é onde tem um lugar com espelhos sem nada. Calma, tranquilidade aqui na espelhidão, tranquilidade, muito bonito, vou entrar aqui, devagarinho aqui, ó, achei. É aquela pessoa que eu apenas vi. Acorda-se. As roupas. Olha o pai aqui, falou com a gente. Não, caralho, caralho, cadê, 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 cadê? Achei, achei, ali, tira a foto. Não, peraí, tem que ter um cano inserto, vai. Não, ruma. Não, cacete. Calma, ruma. Calma, 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 calma. Boa, vai Lupa! Foi, 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 chegamos! Exorcimos o cara, capitulamos, matamos, sei lá! Leve, de leve, assim, de madrugada, né? Levinho! Então, né, só pra situar vocês no jogo, no caso, ela, a gente tá procurando o nosso irmão, no caso, que tava investigando ele, um jornalista no caso, tava atrás de uma matéria pra variar, né? E se fodeu, sumiu! Aí, ela, Miko, ela tá procurando o irmão, que nem uma retardada, na madrugada, numa mansão, assombrada. Mas, vamos lá! Claro que ela não esperava encontrar isso na mansão, né? Mas, vamos lá! Vamos lá! Deixa eu ver pra onde é! Vamos lá! O que é? Na fé que é nosso irmão. Nossa irmã está brincando de pix-ponte com a gente. Vamos procurá-lo, procurá-lo, jornalista. Vamos usar a chave aqui. Essa porta está trancada e com o poder aí nela, como foi de abrir. A chama aqui. Itens. Espero que seja filme. Livro. Ritual da família em muro. Todos os membros que estão mortos, por causa do ritual em particular no dezembro 13, no 13 de dezembro, misterioso. Ninguém sabe o que aconteceu direito. Aqui não. Vamos continuar procurando. Medicina. De ervas. Vou procurar um filme por aqui, não tem. Filme, filme, filme. Filme para nossa câmera obscura. Eu acho muito legal mesmo. Um jogo em que você não tem arma. Tipo pistola. Eu gosto muito de arma. Pera aí. Ah, uma livraria. Eu gosto muito de arma, mas... Só esse top de ter que tirar foto dos espíritos. Isso é algo muito sensacional, sabe? A câmera é nossa arma, né? Aqui é uma porta. Ah, um save point. Essa câmera com... Essa luz azul é pra salvar. Deixa eu ver um item aqui. Não, pera aí. Tem alguma coisa aqui? Não, são as bonecas. Deixa eu ver se essa fita é vermelha. Não, eu ouvi ela. Não, eu ouvi ela. Seu dia 10, 10.20 am. Nós descobrimos algumas fotos distúrbantes em uma caixa de caixas. Poderiam ser os filhos dos filhos que mencionam em Coge? A foto é bastante velha e mostra alguns filhos jogando tag. Na linha da foto há uma imagem feira de uma jovem jovem em um kimono branco. A sua mão está agregada e as olhos parecem como se ela está fazendo alguma acusação silênita. Ou seja, numa foto antiga que tiraram de crianças brincando e tinha uma menina com um kimono branco apontando, fazendo acusações. Será que tem alguma relação com os rituais que a família Romulo fazia? Bom, deixa eu só ver aqui uma coisa, 14, 37, será que o equipo 14? Não, deixa o 37 mesmo, porque, sei lá, a porta pequenininha pra Alice, será que que a minha menina ficava presa aqui, eu tô falando como eu só não souber essa história, né gente, eu sei a história, eu só não quero dizer pra vocês, então, joguem o jogo pra descobrir, vamos salvar, ó, save no memory card, gente, é muito bizarro no memory card, como assim, né, é jogo de Playstation 2, não usamos o memory card no Playstation 3, mas parece que tá salvando no memory card, mas vamos lá. Se quiser vocês podem salvar as fotos, vamos tirar, não há um momento e tal. Humm... Ai meu Deus, calma, 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 ó. Não é um espírito maligno. Imai! E ai conheço a fita sofrinha, eu tenho conheço você. Uamelins não é nighttime... Que todas as br programmingundas logísticas? Ainda não, mas é outra coisa. O modo de perversão, xixone, todo o insegura temos que certo. Ahn, outra foto aqui para atualizar o Facebook, deixa eu ver o que tem ali nessa porta, ah, item, filme 37, ótimo, excelente, boa, você tem que explorar muito, tá ligado, porque é muito importante ter filme nesse jogo, se você não tiver filme, você não tem como enfrentar os espíritos, você morre, tipo, tem que ficar esperto com você, ele põe também essas coisas, por assim não, se você chega, se você está no final do jogo, você está salvo lá, se não tem filme, você não vai perder a comida e continuar, você fodeu, por isso tem que economizar muito filme e ser muito esperto, procurar filme, consequentemente, essas escadas aqui, muito tranquilidade Mafuyu, caralho, Eita, caralho, é a mulher do grito, mano, corre, corre, ó, tática, se lente viu, correr é melhor que enxergar, vou enfrentar, é... Tática, sábio, riu aqui, sempre que você puder correr, você corra,メesu é inesperado, peraí eu... Algo... Cadê essa porra velho? Aparece, mano, tá escondida? aqui 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 ó sentindo a presença ali tem um pouquinho dela ver se a gente consegue focar ela o bolo ó o carinho velho vai e o trabalho é fácil mexer e aí Pronto, menos um espírito maligno aqui nessa mansão, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais tranquilo, mais suspense, não é com adrenalina muito grande, mas é um suspense bom, de um bom jogo de terror, um bom survival horror, é um jogueiro que eu indico muito, você que gosta de jogo clássico, e que não gosta também, foda-se, joga um jogo que é bom, principalmente pra essa geração que tá sofrendo uma crise de survival horror, sempre é bom jogar um jogo antigo e bom, até o próximo vídeo.